O Dia das Mães está chegando e, neste ano, com a população mais protegida da pandemia de covid, aos poucos, as visitas nas casas das famílias são retomadas. E, claro, muita gente não vai querer deixar a data passar em branco. A procura por uma lembrancinha ou um presente mais especial já começou e é sempre bom se proteger dos abusos no comércio. Por isso, o Procon lançou a operação de fiscalização para o Dia das Mães. O objetivo é garantir aos consumidores mais segurança nas compras dos presentes e educar os fornecedores acerca de boas práticas, além de reprimir o comércio abusivo. Davi Guedes, que é advogado da área de relacionamento do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dá dicas para evitar decepções. Primeiro, antes da compra. É importante que o consumidor esteja atento ao preço, às condições de pagamento, os prazos de entrega e a política de troca, de devolução da loja onde ele deseja comprar esse produto. Mas e se der problema com a compra, como atraso na entrega ou dificuldades na troca do produto? O que fazer? Davi Guedes orienta. A gente recomenda que primeiro o consumidor tente resolver com a loja, fazendo reclamação no saque ou também na ouvidoria. E se eventualmente ele não consegue resolver com esse fornecedor, ele pode ocorrer a essas plataformas de defesa do consumidor, como o Procon ou a Consumidor.gov. Nesses casos, você pode procurar uma unidade do Procon ou ainda fazer a reclamação pelo aplicativo do Procon no celular ou pela internet. Outra opção para queixas é a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, também pela internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.